Essa é uma Dragon Lore Souvenir Factory New, e se você não tá ligado, essa é uma das skins mais caras do CS, disparadamente assim. Poucas armas e facas custam mais do que uma Dragon Lore Souvenir Factory New. Se a gente for pegar pra analisar armas que não tem pera em especial, nem nada do tipo, essa daqui é a mais cara delas. E acontece que eu encontrei um colecionador chinês, que tem não apenas uma, e nem duas dessas skins. Na realidade ele tem três Alps Dragon Lore em Souvenir. Sim, ele tem três, eu achei uma doideira, só porque existem 17 dessas skins aqui que foram dropadas em Factory New. Então, proporcionalmente, assim, esse cara tem quase 20% do mercado. Quase que 20% de todas as Alps Dragon Lore Souvenir Factory New em existência estão no inventário desse cara, e é bizarro isso daqui. É bizarro porque essas skins hoje passam de um milhão de reais. E esse colecionador chinês, o Nico, tem pelo menos 3 milhões aqui em Dragon Lore no inventário dele. E esse colecionador chinês, o Nico, tem pelo menos 3 milhões de reais. Eu vou analisar já, com calma, o inventário completo dele, e começar aí com essas 3 skins raras. Só que assim, a minha extensão está avaliando o inventário dele em 1.5 milhão de dólares, o que seria cerca de 7 milhões e meio de reais. Só com esse valor, ele já está entre os 10 colecionadores mais ricos do CS. E o mais doido é que esses 3 itens dele estão anunciados no mercado da China, que é o Buff 163, tá? E a skin mais cara que já aparece aqui, quando a gente coloca pra ordenar pelos itens mais caros, é exatamente a Alp Dragon Lore Souvenir Factory New. E ele deixou as 3 Alps dele anunciadas aqui, se alguém quiser. Cada uma por 420 mil dólares. Cara, não vou nem converter certinho aqui, vamos fazer vezes 5. Estamos falando de 2 milhões de reais. 2 milhões e 100 mil reais cada uma dessas Alps Dragon Lore dele. É claro que eu acho que elas não vendem por esse preço de 2 milhões, mas se vendesse, a gente estaria olhando para 6 milhões de reais só em 3 itens. Sendo o primeiro, essa Dragon Lore Souvenir Factory New, com adesivo do Lucas 1 aqui, mano. Se liga só o adesivo dele ali, na época ele jogava pela Immortals, além de ter também o adesivo ali da Big e do Major de Krakow 2017 no Scope. É uma skin muito linda, no CS2 está ainda mais linda, ele acaba de ganhar uma nota por causa dessa atualização do CS2, que deu uma bustada nos adesivos dourados, né? Bom, a outra Souvenir Dragon Lore é nada mais, nada menos do que a Alp Dragon Lore Souvenir mais cara, já dropada entre as 115 Alps que já foram criadas no CSGO. E por que que ela é a mais cara? Simples, cara. Ela tem o adesivo do Pasha no Scope. Não sei se vocês lembram do Pasha, você lembra do Pasha, né? O Pasha, que foi a estrela da Virtus Pro por muito tempo, aparece aqui com a assinatura dele no Scope dessa Alp Dragon Lore Souvenir. E essa é uma Alp Nendária, muitos vídeos já falam há muito tempo que essa é a skin de arma mais cara do jogo, sem envolver rifles ou facas com pattern especial, né? Pattern Blue Jam. Essa seria uma skin avaliada em torno de 300 mil dólares no mercado dos dias de hoje, não estou falando de 1.5 milhão de reais. E é uma skin perfeita, né? O adesivo da Feneric e da Virtus Pro, Pasha no Scope, e ainda mais um adesivo muito bonito lá de Cologne, né, mano? Um dourado muito bonito. E bom, a terceira Alp Dragon Lore Souvenir dele também não deixa nada a desejar, porque também é Factor New. Tem um adesivo muito irado no Scope, que é o da Mouse Sports, cara. Acho que ficou muito legal o posicionamento aqui dos stickers dessa arma, o adesivo do Major meio que escondido, do Player e do time da Norte estão ali. Porra, cara, ficou muito irado o posicionamento dos stickers dessa Alp Dragon Lore Souvenir. Pelo menos um milhão de reais aqui também. E mano, tipo assim, eu queria saber o que esse cara faz da vida, se ele é só colecionador. Ele tem quatro páginas de skins, a última a gente desconsidera, porque só tem um monte de história de onde, que provavelmente tá cheio de adesivos. Mas ó, aqui na primeira página ele tem pelo menos meio milhão de reais em facas também. Tipo assim, tem de tudo aqui no inventário dele. Esmeralda, Rubi, Safira, Fade, o cara tem um monte de faca. Na real, analisando melhor aqui, eu acho que ele tem pelo menos um milhão de reais em facas, cara. É muita faca, Safira, Rubi, Emerald, algumas Fades também. E muitas luvas, que eu não vou ficar olhando uma por uma, tá? Mas tipo assim, é um inventário lendário, caralho, mano. Ele tem uma Gangneer meio estranha aqui. Eu diria que ele mesmo craftou isso, muito provavelmente. Tentando fazer uma Souvenir, que não ficou tão legal, não ficou tão boa. Mas, na verdade, ele não tentou fazer uma Souvenir, né? Além disso, tem aqui no inventário dele, uma K661, com float muito bom, cara. Factory New também. Isso daqui nos dias de hoje, galera, eu diria que vale quase 100 mil dólares. Se não tá valendo já 100 mil dólares. O que ele gosta mesmo são skins Souvenir, né? Temos aí uma Knight Souvenir bonitinha. Jiggle Souvenir, que os adesivos ainda estão meio bugados no CS2, um pouco gigantes. Mas assim, o que eu achei mais louco é que só por ter essas 3 Dragon Lores Souvenir, que a gente não tem certeza se é dele ou não. Mas só com esses 3 itens aqui, ele já estaria entre os 10 inventários mais caros do mundo. Na realidade, ele aparece aqui na lista como o terceiro maior inventário no momento, tá? Com 7.2 milhões de reais. E assim, o inventário dele não está recebendo muitos itens. A gente pode ver aqui que, tipo assim, desde janeiro de 2023, o inventário dele tá já nesse valor de 7 milhões. Então ele já tinha as Alpes Dragon Lores Souvenir. O ano virou e eu acho que esse cara decidiu. Bom, vou comprar umas Dragon Lores Souvenirs pro meu inventário. E claro, não foi apenas isso que ele comprou, né? A gente vê aí um kit completo pra jogar o CS também. Com M4A4 House, tá de track. A K Wild Lotus com um craft bem legal, com 4 navio holográfico de Kato 2015. Todas as luvas mais legais do CS e mais caras à disposição dele aí no inventário. E apesar de não ter nenhuma faca Blue Jam, ele tem uma K Blue Jam que a gente viu. Só que esse é um colecionador diferente. O faco dele são as Dragon Lores Souvenirs. E na minha opinião, se ele tivesse essa daqui do pacho, ele não precisava ter mais nenhuma outra. Simplesmente porque essa é a Dragon Lores Souvenir mais cara, provavelmente a mais desejada. E tipo assim, a mais insana do CS. Porque é uma das poucas em Factor New que a assinatura do player veio no Scope. E não foi um player qualquer. Mas sim um player que na sua época tava destruindo tudo. E realmente é um player muito famoso, que é o pacho. E aí, o que vocês acham que esse Nico está tramando? Será que ele é algum empresário muito rico e está investindo em skins de CS? Será que esse aqui é um hobby dele e há muito tempo ele tem essas Dragon Lores e comprou quando elas eram baratas e acabou não vendendo? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Eu simplesmente achei o inventário mais louco do mundo. Nunca ninguém juntou três Dragon Lores Souvenirs assim igual esse cara fez. E por esse motivo, eu considero aqui o maior investidor de Dragon Lores Souvenir da história. O Nico, esse chinês que a gente acabou de ver. Esse cara é no mínimo uma lenda no mundo de skins de CS. E olha, eu acho que nunca ninguém vai conseguir passar ele nesse número aí de Dragon Lores Souvenir Factor Neer. Porque pra alguém conseguir pegar quatro dessas armas, meu amigo, você teria que investir aí tipo cinco milhões de reais no mínimo. Então é isso, a gente se vê na próxima aqui coleção doida, cara. Três das mais caras skins do CS. Um abraço, galera. E falou. E aí você, você quer ganhar cinco dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. O melhor crash de CSGO, 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 30. Link na descrição.